Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Freixu e no episódio de hoje eu converso com Marcos Costa, um carioca que saiu do Brasil há 14 anos e tem escalado pelos Estados Unidos, pela China, por Madagascar, pela Groenlândia. Um ilustre desconhecido para a comunidade de montanha brasileira e que está fazendo umas coisas muito legais lá na Grinca. Primeiramente, Marcos, é um prazer estar te recebendo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Comunidade de montanha brasileira, pessoal da escalada esportiva, conhece muito pouco sobre a sua trajetória, mas a gente sabe que você tem feito umas coisas bem legais no exterior. É da curiosidade geral estar sabendo. Sim, eu fiquei muito tempo fora do Brasil, então, claro, dá para entender que não muita gente no Brasil me conhece e sabe quem eu sou. Acho que a galera meio que escuta o meu nome aqui e ali, mas quem é essa figura, né? Então, é uma boa oportunidade para me apresentar e me apresentar para a galera do Brasil e contar um pouquinho da minha história. Então, como tudo começou, eu sou originalmente de Teresópolis, né? Então, é da Serra do Rio de Janeiro e eu comecei a escalar bem novo, acho que com 12, 13 anos. Eu tenho um irmão gêmeo que se chama Mário e a gente começou junto numa... era uma escola de montanhismo chamada Lagartos. Eu até nem sei se eles ainda estão funcionando lá em Teresópolis, mas a gente começou lá na Serra, então a meta era sempre fazer cume, né? Não era assim a escalada que é, hoje em dia, de tentar escalar uma coisa muito difícil, fazer alguma coisa em livre e tal. A meta era só se divertir e aproveitar a natureza e fazer o cume da montanha. E lá em Teresópolis foi o lugar perfeito, que eu acho que até foi o lugar que trouxe essa paixão de montanha para mim. Eu sou escalador, eu gosto de esportivo, eu gosto de todos os espaços da escalada, mas a paixão é a montanha, né? E está na natureza e tal. Então, comecei a ir em Teresópolis. Só que, como meu pai trabalhava na Varig, quando eu comecei com uns 12 anos, mais ou menos, escalando, e com uns 14, antes de 15 anos, eu fui para a mesma vez para os Estados Unidos. Então, foi lá que eu descobri a escalada no ginásio, né? A escalada mais de... escalada em livre, de performance, de escalada e de fazer os graus difíceis, né? Porque, para mim, a escalada era só chegar no cume, se divertir. Não era aquela parada de tentar superar o seu limite físico, né? Mas aí, morando nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar no ginásio, escalada e escalando bastante via esportiva e escalando em ginásio. E, depois disso, eu meio que parei um tempo. Parei quase cinco anos do tempo que eu estava indo na faculdade e tal. Eu não escalei. Eu não tinha tempo para escalar, não tinha dinheiro. E, depois que eu terminei a faculdade, eu me mudei para o Japão, para a Coreia, para Hong Kong. Então, tipo, deu um rolê no mundo até eu descobrir, mais ou menos, o que eu queria fazer da vida, entendeu? E eu fiquei, então, quase cinco anos sem escalar. Parei no Brasil de novo, depois de quase dez anos nos Estados Unidos. E foi nesse ano que eu voltei a escalada, que eu meio que me toquei, pô, o que eu estou fazendo, sabe? Procurando trabalho, procurando isso e aquilo e não é nada que eu estou curtindo. O que eu sempre curti foi a escalada. Então, vamos tentar voltar a isso, né? Vamos voltar para... Porque me trazia paixão para a vida, né? E voltei a escalar no Brasil. Fiquei um ano no Brasil, mas aí acabei me mudando para a China, entendeu? Saí do Brasil de novo. Não sei porquê. a vida me levou para esse caminho. E foi lá na China que eu voltei mesmo com essa paixão de escalar direto. Depois eu acho que eu fui para a China em 2004. Então, já tem quase dezesseis anos aí que eu escalo sem parar, né? Então, é isso. E praticamente os últimos sete anos eu estou escalando profissionalmente, né? Eu tenho os patrocínios e tem escalado direto. Só é tudo que eu faço ultimamente. Na China, você fez algumas expedições, algumas ascensões bem legais no ambiente alpino, né? Fala um pouco para a gente, Marcio, desse lugar desconhecido do planeta chamado China e como que é escalar num lugar inóspido lá. Sim, a China, claro, tem o Himalaia inteiro ali na China e é um lugar pouco explorado, claro, o idioma é muito difícil, né? A cultura é completamente diferente. Então, mesmo você querendo ir a um lugar que é meio intimidador, né? Ficou aquela, pô, posso ir lá, mas como é que eu vou descolar o transporte? Como é que eu vou chegar na montanha e tal? E eu morei lá na China dez anos, né? Então, aprendi a falar o idioma e tal. Então, ficou tudo muito mais fácil. Meio que as portas abriram para mim. O que eu curtia é escalada na montanha e agora eu tô morando na China, que tem as maiores montanhas do mundo. E então, foi uma oportunidade gigante, na verdade. Como tudo começou, eu fiquei na China trabalhando nos primeiros quatro anos. Eu tava trabalhando direto em Xangai, que é uma cidade grande e não tinha muito aonde escalar, né? O lugar mais perto de Xangai ou cinco horas de carro ou eu pegava um avião no final de semana para escalar na natureza, em rocha ou na montanha, sabe? Não tinha nenhum lugar. E depois de quatro, cinco anos trabalhando, eu falei, pô, isso não é a vida que eu quero. Eu quero só escalar. Eu parei de escalar, parei de trabalhar e me mudei para a Europa por um ano, fiquei escalando direto e eu decidi, beleza, vamos voltar para a China, que é lá que as montanhas grandes estão. E eu comecei a explorar as montanhas. Eu vi, pô, onde estão as montanhas de cinco, seis mil que não tem primeira ascensão, sabe? E tem um japonês fotógrafo bem famoso que se chamou Tomotsu Nakamura e ele lança sempre umas fotos e uns relatórios nos jornais, no American Alpine Journal ou no Alpinist, na revista Alpinist. E eu procurava, onde que são essas montanhas? Onde que são essas montanhas maravilhosas, sabe? E eu comecei a buscar nesses lugares. Às vezes eu só sabia o nome da cidade, eu e um amigo a gente alugava um carro e dirigia em direção a essa montanha, entendeu? E seguindo essas montanhas das fotos do Nakamura e tal, a gente acabou fazendo, sei lá, 15 ou 16 primeiras ascensões de montanhas entre 5 e 7 mil metros. Mas ainda tem milhares, sabe? Tem muita montanha na China, que como o acesso é difícil e o idioma é difícil, eu acho que a galera fica meio que com medo de ir pra China, sabe? A galera, em vez de ir pra esses lugares menos explorados, vão assim pro Nepal, pro Tibete, que já tem meio que um acesso formado, né? Você liga pra uma empresa, a empresa organiza tudo pra você e dá pra escalar, né? Tranquilamente. Mas na China ainda não tem esses recursos. Então, se você não sabe negociar o idioma e descobrir onde os montanhas estão, né? É muito difícil de acessar. Imagino as dificuldades de estar nos confins da China e acontecer alguma coisa e tal. Pô, realmente a cabeça deve ficar milhão. Teve alguma situação que você ficou na roubada? É isso também, porque o estilo da escalada, é o que você falou, você tá lá sozinho, não tem um equipo de resgate. Tipo, aqui na Europa, eu chamo de fast food alpinismo, porque, tipo, você vai pros altos, você escala, mas se rolou alguma coisa, você chama helicóptero. Ou dá pra começar de manhã, você toma um café de manhã, toma um croissant ali no restaurante, sobe, escala a montanha, volta e dorme em casa, tá ligado? Então, tipo, é alpinismo, mas é outro estilo. Lá na China, você caminhar sete dias sozinho no meio do mato, sem helicóptero, sem telefone, sem nada. E sim, infelizmente, no final do ano passado, não no ano passado, no final de 2018, eu tive um perrengue bem sério com o meu parceiro, que faleceu até na montanha. E eu dei sorte até de sobreviver. A gente fez a repetição de uma montanha de 6.600 metros, por aí. E chegando no cume, ele pegou meio que hipotermia e tal, foi ficando mal, mal. E o único jeito de descer era chegando no cume e descendo na outra face. E no rapel, ele faleceu e eu tive que descer a montanha sozinho. Vários perrengues, pedra caindo e tudo. Mas não tinha o que fazer, você não tinha, tipo, ah, vamos chamar um helicóptero, vamos chamar um resgate, sabe? Não tinha o que chamar. Era você estar lá sozinho e se acontecer alguma coisa, você só tem você e seu parceiro para sair de lá. Então, foi uma experiência, assim, bem forte, sabe? De entender que quando você está nessa montanha, nesse lugar, você está tomando esse risco e você tem que aceitar esse risco também. Você não vai para a montanha pensando que não tem risco. Você entende muito bem que quando você está indo, você está correndo nesse risco e meio que faz a montanha te dar esse interesse, né? Que é o desafio, né? Também, né? De tentar controlar todas as circunstâncias, né? O clima, o risco, a altitude, fria, comida, logística. Então, meio que é isso que atrai, né? Que nos atrai essa montanha. Então, mas sim, foi uma experiência muito forte e às vezes eu penso que, pô, será que vale a pena levar esse risco e tentar explorar essas montanhas aí em lugares que não têm acesso à infraestrutura? Mas eu acho que hoje em dia o mundo está tão conectado e tem acesso tão fácil a tudo que acho que é difícil você se sentir como, sei lá, o Pedro Álvaro de Cabral, quando ele saiu ali no barco, né? E não sabia onde ele ia, sabe? Então, é difícil de encontrar um lugar hoje em dia no planeta em que você se sente, assim, um explorador. Você está indo lá, sei lá, num lugar que nunca ninguém foi antes, sabe? Então, e a China ainda oferece isso. O fato de ser um país tão fechado, assim como o Afeganistão, algumas partes do Paquistão, realmente preservou esses lugares, né, Marcos? Realmente são lugares que você não vê quase ninguém ou tem alguma população local? Como que é andar nesses lugares? Sim, então, e o que você falou, preservou e agora está mudando um pouco a situação política também lá na China. Na verdade, a razão que eu saí da China agora e estou na Europa é porque eles estão fechando mais ainda a montanha. Então, certos lugares como na Índia ou no Paquistão tem lugares que ainda estão fechados por causa de guerra ou por situações políticas. E lá na China, agora, está começando a fechar também. Então, eu acho que eu fiquei lá numa época certa até, numa época boa. Dei sorte de estar lá nessa época, que ainda era possível de chegar nas montanhas, mas é, é um lugar incrível hoje. Você está caminhando, não sei, sete dias na montanha e você não vê ninguém, entendeu? Às vezes, não tem nem mapa, sabe? Você se sente um pouco como exploradores de, sei lá, dos 1900. Eu me lembro lendo alguns livros de montanha que como você descobria sobre a montanha, alguém te dava um cartão postal com a montanha, sabe? Alguém te dava, te mostrava uma foto dessa montanha e você, pô, maneira, essa montanha está lá, mas como é que você chega lá, sabe? Onde está o mapa? Não tem isso. Então, você tem que fazer o seu dever de casa ali. Tem que entrar na internet, no Google Earth, tentar procurar, pô, como é que a gente aproxima? Será que vai por aqui ou por ali? E é um estilo de bem-aventura, assim, tá? Hoje em dia a gente tem vários recursos modernos, né? Para te ajudar, mas mesmo assim ainda tem aquele senso de aventura, de você não saber exatamente como que vai terminar essa expedição, se vai dar certo ou não, se você vai conseguir chegar lá ou não, sabe? E eu acho que esse tipo de aventura é muito legal, que adiciona outros aspectos para a expedição, sabe? Não é só você pagou e já está lá no campo base, sabe? Você tem que organizar tudo e nada tem certeza que vai dar certo, né? Então, mas é um lugar muito lindo e de... é difícil de explicar, assim, o tamanho. A China é gigante e o Himalaia também. O Himalaia é enorme, né? E eu acho que não tem nem um por cento das montanhas que foram exploradas. As montanhas grandes, todo mundo conhece, claro, porque a galera quer escalar, porque são as maiores, as mais famosas. Mas se você procurar montanhas de 7 mil, por exemplo, ninguém quer escalar as de 7 mil, porque é difícil pra caralho, só que você não tem aquele prestígio da montanha de 8 mil, sabe? Então, tem muita gente que não, não. Se eu voo, vou pra dia 8, porque é pra passar perrengue, mas tem montanha, tem muita montanha irada em lugares selvagens, limpos, e muito pouca gente foi, não se bobear, menos que... tem mais gente que foi pra lua do que pra esses lugares. Sim. Marcos, eu estava conversando com a Gisele Ferraz e uma faladora do Paraná, de cada um dos Estados Unidos. Depois a gente teve planos, falando de Patagônia e tudo. Depois a gente compartilha de uma opinião que, pra nós brasileiros, é bastante hostil o ambiente alpino, né? Pelo fato da gente não ter a neve, não ter a matéria-prima, o gelo mais próximo no Brasil é Bolívia, né? O fato de você ter ido morar fora te ajudou a entender melhor essa matéria-prima e se tornar mais íntimo e ter essa confiança em fazer essas ascensões? Foi importante pra você? Sim, eu acho que sim. E no Brasil, mas eu também acho, ao mesmo tempo, eu acho que no Brasil a gente não tem neve e gelo, mas eu sinto que o jeito que eu comecei a escalar em Teresópolis, mesmo não sendo montanha de gelo, eu acho que a sensação era o mesmo tipo de escalada. Você quer chegar no cume, você tem que planejar a sua comida, logística e tal. Então, claro, a matéria-prima não é a mesma e também o senso da altitude, né? As dificuldades não são a mesma, mas aquela experiência é quase igual de você ter que planejar bem, você tem a motivação, você vai ficar dois, três, quatro dias na montanha. Então, eu acho que, claro, se você vai fazer uma montanha de 7, 8 mil com gelo, você tem que ter experiência no gelo também, mas toda a minha experiência antes no Brasil e escalando em rocha, fazendo vias longas em rocha, acho que me ajudaram muito também. Foi muito fácil transferir o que eu já sabia de escalada em rocha para a escalada do gelo, sabe? Mas, claro, a oportunidade de ter morado fora, de ter escalado na China ou no Canadá ou na Patagônia, me deu a experiência de ter confiança de escalar em gelo, em neve, escalada em mista e tal. Então, claro, se eu ficasse no Brasil sem viajar, seria impossível, né? Mas eu acho que a galera que está afim mesmo, eu estava até ouvindo hoje de manhã a sua entrevista com o Tartari e ele também falou que nunca tinha experiência com gelo, com neve, mas lá na Patagônia tem várias vias que você tem que ter, sabe? Mas a experiência dele já na rocha de, sei lá, controlar o medo, controlar a logística, sabe? Essas coisas ajudam também, porque no final das contas são várias peças, eu acho, que a gente vai acumulando com a nossa experiência que meio que te completa para ajudar nesses projetos mais difíceis, sabe? Mas, com certeza, se alguém quer fazer gelo e neve, tem que sair do Brasil. O que é bom, né? O que a escalada traz para a gente, né? Poder viajar e conhecer o mundo, né? Eu estou muito grato por isso, pela escalada. Eu acho que se não fosse a escalada, eu não ia ter essa oportunidade de ter conhecido o mundo do jeito que eu conheço hoje em dia, sabe? Então, eu acho legal isso. Marcos, vamos falar um pouco de Groenlândia, meu. De onde que veio essa ideia, meu, pô, a parede irada. Eu conheci o Kurt Albert, conheço o Stefan Glovo, na época que eles conquistaram o Mob Dick, até me mandaram um postal, mandei até uma foto para o Vitor. É, e, pô, foram, meu, uma expedição de seis pessoas, né? Pô, vocês meteram uma via ali na cara e a coragem, né? Como que foi esse planejamento? Conta um pouco dessa expedição. Dois brasileiros perdidos na Groenlândia. Sim, porque, é, foi irado. Na verdade, a gente está até terminando agora o filme. A gente tem bastante vídeo e tal, e vai sair um filme aí, a gente vai avisar vocês quando estiver pronto. E, sim, escalando aqui, eu estou morando na Espanha já tem um tempo, e eu conheci o Vini, e o Vini é um escalador forte, muito forte de escalada esportiva. E, não sei, acho que ele foi o primeiro do Brasil a fazer 10C ou 11A, né? No Brasil. E eu estava falando com ele, e, pô, seria irado se a gente for fazer um Big Wall e tal? Eu falei, beleza, vamos para onde que a gente pode ir. Ah, vamos para o lugar mais perto da Europa, mais acessível, né? Assim, de Big Wall. Falei, tá, beleza, onde será que é isso? Aí eu perguntei para um amigo meu, o Enzo, é um francês, Enzo O, do escalador forte também, e ele falou, pô, o lugar mais maneiro e mais perto da Europa é Groenlândia. Eu falei para ele, pô, Groenlândia? Mas isso é mais perto do Polo Norte do que da Europa, cara. Ele falou, pô, não, mas é lá que vocês têm que ir. Eu falei, beleza. Quatro aviões depois, dois barcos e, sei lá, cinco dias depois, o Vini e eu estavam ali na base da via, da Moby Dick, né? E a via Moby Dick tem 1.200 metros, um paredão enorme, assim, numa formação que se chama Ula Mersor Swat. E foi uma experiência incrível, porque o Vini não tinha muita experiência com escalada em Big Wall. Escalador super forte de escalada em livre, mas, assim, como que você vai raulear? Como que a gente separa o equipo? Como usar equipamento móvel e tal? Ele não tinha muita experiência, mas, sendo um escalador forte, eu acho que seria incrível, porque a via é difícil. O nível da via é bem difícil, eu acho que é 9C no grau brasileiro, 7C mais francês, né? Então, seria uma boa combinação. Eu não sou um escalador muito forte, assim, de rocha, sabe? Na verdade, eu não sou bom em nada. Eu sei fazer tudo, mas nada muito bem, sabe? Mas foi uma combinação perfeita, porque o Vini tem a escalada forte em rocha e eu podia ajudar com a logística e com a experiência já de Big Wall. Então, foi perfeito. A gente acabou fazendo a via até rápida. A gente fez em dois dias e conseguiu fazer todas as enfiadas à vista. E a pior parte, na verdade, foi puxando o hall bag e o porta-led e tudo para o meio da via, porque metade da via é como se fosse uma aderência. Então, carregando o hall bag e tudo foi bem difícil. E hoje, eu penso que, se a gente soubesse que a via fosse assim, a gente fazia em livre, sem nada, sem hall bag, sem porta-led e nada. Dava para fazer em um dia, sabe? Mas a gente não sabia. E também o plano, originalmente, era repetir essa via, a Moby Dick, que é uma via super famosa, e depois abrir a nossa própria via. E seria que era a ideia da expedição, né? Deixar a nossa marca lá de brasileiro. E o nosso acampamento meio que funcionou, porque a via nova que a gente abriu, ela seguia mais ou menos o mesmo início da Moby Dick e os últimos 600 metros é uma via completamente nova. Então, o acampamento deu certo, né? A gente sofreu um pouco quando fez a Moby Dick, mas pelo menos ajudou a nossa via nova, que quando a gente abriu o acampamento já estava lá. E é um lugar incrível, só que, infelizmente, a gente não conseguiu liberar as últimas duas enfiadas. E parece bem difícil. Acho que a gente tem que mandar o Tartari lá ver qual é. Marcos, eu vou falar a minha experiência de parede, o que é mais difícil para mim, que é despregar do chão, né? Depois de você estar no meio da parede, parece que flui melhor. Se tiver água na vida, eu vou passando e tal, mas para mim é um momento de dúvida, né? É o início. Como que é para você, a hora que entra num projeto desse tipo? Depende, mas na montanha que eu tive lá o acidente com o meu parceiro e tal, foi um tipo de via que, depois que você começa, é muito difícil voltar. Tipo, é mais fácil descer pelo outro lado da montanha do que pela própria via em si, pelos riscos e tal. Então, depende da via. A Moby Dick, o começo, foi bem tranquila, sabe? Era meio que uma aderência, então, em qualquer momento, a gente podia descer. Mas tem certas vias que, no momento que você começou, você tem que terminar. Então, tem que pensar um pouquinho mais, sabe? Então, para mim, depende da via, sabe? Tem vias que eu me sinto mais tranquilo começando e tal, porque você sabe que você pode desistir a qualquer ponto e tem vias que são um pouquinho mais sérias, que você tem que ir sabendo que é aquilo ali. Se você não conseguir, não vai ter jeito de voltar, entendeu? E, às vezes, é até bom, porque, tipo, tá, você, ó, não dá para voltar, agora é só tocar. Então, você toca na pressão, porque você sabe que é o que você tem que fazer, entendeu? Não todo mundo gosta de entrar em uma via assim, claro, porque é uma responsabilidade enorme, é um risco que você está tomando, mas, no final das contas, é o que é, né? Então, depende, depende do estilo da via. Mas eu sou bem, eu já tenho bastante experiência em big wall, em montanha e tal, e eu curto estando ali na parede, sabe? Mesmo no perrengue, assim, eu acho que é o momento que você se sente mais vivo, sabe? Até, vamos supor, você passa a noite inteira no frio, no perrengue, assim que o sol sai e o primeiro raio de luz toca no seu rosto, você sente, nossa, isso é muito gostoso, sabe? Ou então, você está sem comer, morrendo de fome, você acha uma power bar ali no bolso e você fala, caramba, ainda tem uma, sabe? E é aquele momento que você se sente mais vivo, sabe? É um perrengue enorme, mas também ele faz se sentir realmente vivo, sabe? Então, acho que é uma lição de vida, né? Na verdade, você não tem prazer se você não tiver a tortura antes. Vamos falar de Alpes agora. O que é seu profissional de montanha brasileiro trabalhando nos Alpes? Me fala sobre o ambiente, como que é a receptividade dos locais. E, pô, o que você curte aí? Então, o que eu gosto mais dos Alpes é a acessibilidade. Foi muito fácil de você poder escalar. Geralmente, especialmente quando eu estava na China, toda montanha que eu queria fazer é uma missão, sabe? São, sei lá, você vai pra montanha, fica um mês, tem que caminhar sete dias só pra poder chegar na base da VIA e começar a escalar. E lá nos Alpes, você pode dormir em casa ou no hotel ou no acampamento, tomar o café da manhã ali na padaria e subir pra escalar. E você vai sem medo, porque você sabe que a infraestrutura é perfeita. Se tem algum problema, você chama um helicóptero, tem equipe de resgate, tem sempre alguém na montanha. Então, se você quiser elevar o seu nível de escalada alpina, é o lugar que tem pra ir. É tipo, você compara o ginásio de escalada pros escaladores esportivos e a galera de Boulder, é o que os Alpes são pra galera do alpinismo, entendeu? É o lugar que você pode ir, treinar, tentar coisas que são acima do seu nível, mas sem medo de se machucar. E se você se machucar, você tem um jeito de sair dali, entendeu? Então, eu acho que tem certas pessoas que acham que a escalada no Alpe não é mais autêntica, por esse fato de ser tão acessível. Mas também, em outra forma, é o lugar perfeito pra você treinar. Você não quer tentar uma coisa acima do seu limite no meio do Himalaia sem resgate, já pensou? Vamos supor que você tá trabalhando numa via, no 9A, que é o seu projeto. Você cai várias vezes antes de você conseguir fazer a via, não? Então, no alpinismo é a mesma coisa. Se você quiser tentar mesmo uma coisa muito difícil acima do seu limite, você tem que tentar, tentar várias vezes até você se sentir confortável. e os Alpes é o lugar pra você tentar essas coisas. E em relação à galera local, eu conheço bastante franceses, eu trabalho com a Pets, eu já tenho um tempo. Então, por causa da Pets, eu conheci todos os atletas franceses, então tem bastante amigos lá. E, geralmente, eu sou bem recebido. Eu escalo bastante com o suíço, com o francês, com o austríaco. Então... Então, eu acho que a galera é mais assim... A galera se sente, ah, vocês são do time da Escalada? Então, beleza. Sabe? Aí, é meio que uma tribo, né? A galera da Escalada. Tudo bem que eu tava escutando a história do Tartare e ele tava falando lá... Quando ele encontrou os franceses lá na via, na via lá na Pedra do Sino, foi um perrengue. Mas acho que hoje em dia... Não sei. Tá mais tranquilo, sabe? Eu me sinto bem-vindo aqui na Europa e nos altos. E eu acho até legal, porque não sei se é do fato de ser brasileiro, que eles veem um brasileiro no gelo, ou esquiando e tal, e eles falam, ah, que divertido. Eu não sei se tem muito desses, igual você por aí, sabe? Então, eu acho isso legal também. Ah, com certeza, hein? Qualquer atividade humana, tem gente boa e tem ser humano destestável, né? Exatamente. A Escalada, meu, não é um lugar só de gente legal, né? É verdade. E também, eu acho que, chegando a esse ponto de conquista, a gente é... Acho que é uma coisa do ser humano, né? Meio competitivo e tal, porque a conquista é uma via nova, então você tem aquele... Você se sente mais íntimo àquela via e aí você vai se sentir mais possessivo, né? Sobre aquela via. Não é tão... Nos Alpas, como não é muito de fazer primeira ascensão, que eu acho que todas as vias lá já foram abertas, acho que tem muita pouca coisa para fazer nova, então a galera mais está... Só está repetindo a via, não tem mais essa... Essa competitividade, sabe? Que teve contra o... O Tartare e os franceses, né? Então... Porque até, tipo... Teve um amigo meu, o Lucas Lindich, e ele foi escalar na Índia, o lugar onde ele foi escalar, tipo, na última hora, assim, foi cancelada, os militares falaram, não, você não pode mais entrar nesse vale, está tendo uma guerra lá, você vai ter que escalar em outro lugar. E ele acabou indo para um lugar que tinha um outro amigo meu vindo fazer uma primeira ascensão. e, no final das contas, eles acabaram escalando a via que o meu amigo queria escalar. Então, rolou meio que um atrito. Então, acho que, às vezes, quando for primeira ascensão, a história é um pouquinho diferente, que a galera quer... Quer ser o primeiro, né? Chegar lá e... Também tem um pouco do... Da fama que vem com isso e tal, então fica mais complicado. Mas, se for... Se for numa área que a galera só está praticando e tal, acho que não rola tanto estresse, né? Vamos falar de lugares legais que você teve. Pô, já teve Madagascar, né? Madagascar, sim. Meu, fala um pouquinho desses lugares bacanas. Fala de três aí, gente. De três. Então, eu até me sinto mal porque eu devia falar do Brasil mais, sabe? Porque no Brasil, em cada lugar irado, eu só conheço o Rio, em termos de escalada, sabe? Então, mas eu vou voltar com certeza e fazer umas escaladas aí. Mas, é, eu tive a sorte de ir para... Groenlandia, eu acho que é um lugar que eu vou voltar. O fato de ser bem atentível e da beleza natural do lugar, sabe? É um lugar incrível. Você pode ver geleira, o oceano, montanhas. Você pode pescar todo dia ali no campo base, sabe? Um lugar incrível, assim, de beleza natural. muito lindo e eu acho que todo mundo se tiver a chance devia visitar lá na Groenlandia. E, sim, Madagascar foi incrível. África e... Eu sempre quis ir para Madagascar, na verdade, não só pela escalada, mas pela fauna e flora, um dos lugares do mundo que tem fauna e flora única, sabe? Pelo fato de ser uma ilha separada do continente por muito tempo, desenvolveu fauna e flora bem distinta. Então, foi até um sonho, né? De ter ido para Madagascar e Madagascar, incrível. Eu acho que a galera do Brasil também gostaria muito de escalar lá, porque o estilo de escalada é aderência e bem vertical, até levemente negativa e granito, assim. Tem cores maravilhosas, assim, granito cinza, um musgo colorido, um verde bem forte. E eu acho que é um lugar incrível também de visitar, Madagascar. E outro lugar incrível, eu acho que foi difícil de ter que escolher um lugar ou outro, porque eu acho que todos os lugares têm as suas, sabe, as suas maravilhas, sabe? Mas eu acho que no Himalaia também é um lugar incrível, do tamanho, assim, das montanhas, sabe? É um lugar que quando você chega, você se sente bem pequeno e insignificante. montanhas, várias montanhas de sete, oito mil metros e dá para ter uma ideia, assim, de... É difícil de escolher as palavras certas, mas de tão grande que é a natureza, sabe? E quanto insignificante a gente é. As montanhas estão aqui milhares de anos e nós, a gente vive 70, 80 anos no máximo e pronto, né? Mas as montanhas estão ali para sempre. Então, te dá aquele... sentimento de, nossa, nossa vida vai passar, é melhor você viver a vida que você realmente quer porque a nossa vida vai passar e as montanhas não, elas vão sempre ficar aqui, sabe? Então, sim, acho que esses três lugares estão no top, com certeza. Mas também tem a Patagônia, né? Que é incrível. E está logo aí, pertinho do Brasil. Massa. Marco, agora fala um lugar que você não voltaria. Você esteve, não curtiu, má experiência. Não vou voltar. Isso. Um lugar que eu não curti, que eu achei, assim, eu achei legal como um lugar de férias, mas para a escalada não gostei, foi a Tailândia. Acho que tem muita gente que gosta, sim, mas é um lugar... Se você quer escalar a escalada esportiva no seu nível ou até tentar progredir, você quer ir para um lugar que seja mais frio, com a aderência boa e tal, e a Tailândia, é lindo lugar, praias maravilhosas, só que você está escalando 40 graus no sol e num lugar bem úmido. Então, acho que pela escalada eu não voltaria, mas eu voltaria de férias com minha namorada porque é praia e águas cristalinas e tal. Mas para a escalada eu acho que eu não voltaria. Marco, você com certeza escalou mais com estrangeiros que com brasileiros, né? Qual que é a particularidade de escalar com o brasileiro ou com o estrangeiro? Tem a ver com o indivíduo ou tem a ver com o lugar de onde ele vem? Fala um pouquinho disso. Assim, dá pra saber, claro, pela cultura que cada um tem o seu próprio jeito, né? Mas acho que todo indivíduo é diferente e no final das contas não interessa de onde que ele vem, mas o que interessa mesmo é o indivíduo em si, né? Então, eu já escalei com um brasileiro que eu não gostei, mas também já escalei com um estrangeiro que eu gostei e vice-versa, sabe? Então, eu acho que é legal ter uma mente aberta, assim, de não escolher com quem você quer escalar, mas pelo fato da cultura ou do país, mas porque você tem sempre alguma coisa pra aprender dele, sabe? E isso é legal. E você também tem uma coisa pra ensinar. Então, eu acho legal de ter a oportunidade de escalar com pessoas diferentes, de nível de experiência diferente também, que você, às vezes, você pode aprender alguma coisa ou ensinar alguma coisa. Então, acho que tem que deixar a mente aberta e não discriminar, tá ligado? Com quem você vai escalar. E eu acho legal de ter a oportunidade de escalar com estrangeiro. Por exemplo, aí no Brasil não tem gelo e neve, né? Então, eu acho que seria difícil de ter contato com os poucos brasileiros que têm essa experiência pra aprender isso, né? Então, é isso aí. Vai viajar, vai conhecer a galera de fora e, sabe, vai aprender, aprender mais. Porque eu gostaria muito de escalar mais com os brasileiros, assim, a galera que tá afim de, sei lá, tentar escalar vias alpinas e tal, pode entrar em contato e eu gostaria muito, sabe, de ter mais parceria do Brasil de poder também se rolar a oportunidade de ensinar um pouquinho do que eu aprendi, né? Porque eu acho que tem uma galera que até gostaria, mas não tem muito acesso, né? Vai ver porque o equipamento é caro ou porque é longe do Brasil, sabe? Mas a galera que estiver interessada, eu gostaria muito, sabe, de ter essa parceria e de tentar ensinar o que eu aprendi pra galera. Eu vou escalar até agora com o Vini, eu tô esperando esse vírus passar pra fronteira abrir aqui e eu tô indo pra Suíça pra escalar com o Vini um pouco mais e tentar aprender um pouco de escalada na rocha com ele, mas ensinar pra ele um pouco mais das escaladas alpinas, né? De escalada no gelo e escalada mista e tal. Então, eu acho que é isso. E escalar mais, e também de ter oportunidade de voltar pro Brasil e escalar com vocês aí, de conhecer mais as belas escaladas do Brasil. Marco, você que convive nos dois mundos, da escalada alpina e da escalada esportiva. Qualquer esporte que a gente queira ficar bom, obviamente, que junta o condicionamento físico com uma ambientação ao lugar. Você considera a escalada esportiva um bom treino pra escalada alpina? O que eu acho legal, assim, de ter experiência em várias áreas da escalada é que na escalada alpina você não sabe o que você vai encontrar. Quando você olha pra uma montanha, ela começa, vamos supor, começa na rocha e muda pra neve, muda pra gelo e depois pode ter rocha de novo. Então, meio que você tem que ter várias ferramentas pra poder conseguir suceder nessa via, entendeu? Claro, você pode escolher a via que só tem neve, você pode escolher uma via que só tem rocha e aí você vai e você manda a via porque você entende desse tipo de escalada. Mas se você quiser fazer uma primeira ascensão, por exemplo, você não sabe o que você vai encontrar na via. Então, eu acho que tendo mais essas ferramentas, vamos supor, você sabe escalar um pouco de artificial, você sabe escalar bem um pouco de rocha, você sabe escalar mista, você sabe, você entende as condições de neve e gelo, você tem experiência em altitude, você tendo todas essas ferramentas pode te ajudar a ser bem sucedido numa via alpina, entendeu? Então, se você for muito bem na escalada esportiva e você quer fazer escalada alpina, você pode fazer escalada alpina em rocha, sabe? Mas depois se você quiser tentar uma via maior, mais larga, que vai ter mais variantes, você tem que ir acumulando essas ferramentas todas para poder ser bem sucedido. Então, com certeza ajuda e é por isso que hoje em dia eu continuo fazendo um pouquinho de tudo, sabe? Eu escalo boulder, eu escalo via esportiva, no inverno eu vou esquiar, eu escalo gelo, via mista e tal para poder ter a caixa de ferramenta completa. Muito legal o papo, eu te agradeço pela conversa. Agradeço a você pela oportunidade. Fácil, vamos ver se a gente mantém mais contato. Como que os brasileiros te acham, Marcos? Qual que é o seu Facebook, qual o seu Instagram, como o pessoal fica sabendo de por onde você anda e o que você está fazendo? Sim, então, você pode botar aí na website para a galera me encontrar, é Marcos N Costa no Instagram e no Facebook também, e se quiserem me mandar um e-mail também, é marcosncosta arroba gmail.com se a galera vier aí para a Europa ou quiser algum toque, alguma dica também em termos de escalada alpina, neve, gelo, é só mandar um e-mail que eu dou uma ajuda quando puder. E muito obrigado pela entrevista e pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho e me familiarizando mais um pouco com a galera da escalada brasileira. Eu é que agradeço, é bem legal estar conversando com pessoas que estão puxando o limite, levando o montanhismo e a escalada brasileira para um novo patamar. Vamos ver se a gente conversa realmente mais, porque o pessoal tem muito interesse, o tempo é curto, a gente com certeza deu só uma pincelada aí no seu currículo e parabéns pela trajetória. Um abraço. Muito obrigado, valeu. Obrigado. Obrigado.